O Raimundo Dias Jr. falou, não sou especialista, mas microfone tem lado certo, tem, uma agonia assistindo o canal do Galvão Bueno com o Ronaldo, os nomes Shure, de cabeça pra baixo. Eu vejo isso direto, posso falar com você? Isso daí tem o nome. Mas calma, de ponta cabeça. Não, é, sabe por quê? O Shure é o seguinte, o SM7B e o MV7, que é um parecido com o outro, eles tem um ângulo que você põe. Se você montar ele aqui, desse lado aqui, ó, dependendo do jeito que você monta, ele fica escrito o Shure, de cabeça pra baixo. Você tem que fazer assim, você tem que fazer a bundinha virar pro outro lado. É um ajuste bobo. Isso daí, sabe o que é? O nome disso é cagada, entendeu? Porque, tipo assim, é só fazer um ajuste. Eu, quando eu olho, já me coça a alma. Então, assim, isso daí, eu achei que você tava perguntando, Raimundo, do lado do Polar Pattern. Existem microfones que tem o Polar Pattern. Ou seja, esse microfone aqui, ó, a figura dele é pra cá, ó. Por falar nisso, Junior, eu vou te perguntar uma coisa. O que você acha que tem de errado nessa cena aqui, ó? Põe na tela aí, Tejado. Do especial do Guardiões da Galáxia, quando o Kevin Bacon tá cantando no final. Ó, o que tem de errado com esse microfone aqui? Tá ao contrário. Tá ao contrário o microfone. O microfone tá ao contrário. É justamente isso que eu tô falando. O microfone tá ao contrário. E ninguém viu isso? Olha aqui, ó, a cápsula tá aqui, apontada pra fora. Não, essa parte aqui, ó, quando ela, essa testa franzida, que parece um cabelo, é o contrário que, ó, ó. Gente, que cabacíssimo. Não, o microfone tá ao contrário. E olha lá, ó. Tem outra cena. Esse é o exemplo de o Polar Pattern desse microfone, do S, do 55SH. Meu Deus do céu. Do 55SH. E tiraram o logo ainda, da Shurei, cortaram ali. É, isso eu já vi. É difícil. Aqueles generos também não tem logo. Do 55SH e do Super 55, por exemplo, eles, a figura deles é aqui pra frente, é um lado só. É tipo unidirecional, entendeu? Você tem uns que tem chamado figura 8, que ele pega aqui e pega aqui. que eles são chaveados. Alguns você vira a chavinha, você pode fazer aqui, você pode entrevistar do outro lado. Tem uns que são omnidirecionais, que eles pegam, não todos os lados, mas a figura é mais aberta, assim, enfim, é isso. Cara, é muito louco, né? Isso é muito cabacíssimo. No caso desse aí, do Galvão, que ele falou, ainda não vai afetar a captação. Não, não, não. Só tá de cabeça pra baixo. Mas esse daí, ó, olha o que acontece aqui, ó. Se eu virar ao contrário, e o que você tava falando pro microfone, eu acho que tem uma leve diferença. É, porque esse aqui, ele é, ele é ativo, né? Mas enfim, é isso. Ó, o Bruno Alves aí falou que ele tá gostando do assunto. Tô gostando do assunto. Pois é, né? Mas quando eu assisti esse especial, é a hora que chegou nessa parte, tipo, me quebra, por ser do meio, me quebra, porque eu não consegui precisar de ser mais nada. Meu Deus, ninguém viu aquilo. Era só virar um bagulho. Olha lá o Mário e o Fabio, ele falou. Isso não é nada, meu pai usa fone ouvido em near, ao contrário, segundo ele, o encaixe fica melhor. Ao contrário, como? Tipo, com a perninha pra cima? Ou com as aureia invertidas, tipo, a direita na esquerda, a esquerda na direita? Ao contrário, com o falante pra fora. É, ou ele enfia a bateria pra dentro e o falante pra fora. Ó, o Gabriel falou, não, de propósito, gente, pra ficar bem na filmagem. Mas não tem diferença na estética. Ficaria melhor se eles colocassem assim, como a gente usa. Ô, Gabriel, pera aí, Gabriel. Porque aí você não tem nem que tirar o louvo, que eles tiraram. Ô, Gabriel, pera aí, deixa eu te falar uma coisa. Você não dá pra ver direito. Pra ficar melhor na filmagem, o áudio jamais seria captado com ele. É óbvio que o áudio jamais seria captado. Mas você acha normal pra ficar melhor na filmagem? Eu invertei a guitarra pra ficar do outro lado, pra ficar com as cordas. As cordas pro lado de cá. Aí você fala, mas é porque o fundo da guitarra é mais bonito. Tem um desenho, tem uma águia pintada atrás da guitarra. Aí eu acho melhor pra ficar mais bonito. O áudio não tá sendo que a parte da guitarra. Ué, o que que é isso, Gabriel? O microfone tem um lado certo e que é completamente diferente. Ó, resolveram aqui. O Rick trouxe, aquele microfone não existe. Ele foi feito errado pela equipe de CGI. É, do jeito que as coisas andam lá. É uma cagação até da outra. Ó, o Rafa Prestes falou isso aqui. Vamos fazer as lives assim, ó. Fazer as lives assim, exatamente. Porque fica melhor mesmo, se você for pensar. Eu vou pegar esse monitor aqui, ó. Por favor, põe aí. Ó lá, pra ficar melhor na filmagem aqui, galera. Aqui, ó. Olha as lives aqui. Fica melhor na filmagem. Vou usar assim, ó. Vai ficar muito melhor na filmagem. Eu vou usar assim, então, beleza. Ah, legal. Os dados aqui são bons da live, os dados da live aqui hoje. Vai ficar melhor na filmagem, ó. Ó lá. Fica melhor. Fica bom. Ah, mas não dá pra ver, mas não tem problema. Eles nunca vão usar isso. Muito bom, vamos lá.